Finalíssima, vocês são mais velhos, que a galera é sub 8 que eu tô sabendo. E aí, vai ser goleadas? Qual vai ser? Goleadas, goleadas, goleadas. A gente vai ter essa reação de 4 a 0. Eles ganharam o quê? A gente ganhou duas. Vai ser 4 a 0. 4 a 0, gente. 4 a 0. Gol de quem? Gol de quem? 1 a 0. Esse pessoal tá botando a expectativa em cima de você. Vai corresponder? Sim, claro que sim. Ih, que isso, igreja. A gente fez entrevista ali com o pessoal do Sub 9. Eles falaram que vai ser 4 a 0, molhezinha. Vai ser isso mesmo? Nunca, nunca, nunca. Vai ser 2 a 0 pra gente. Ei, mas quem vai fazer esses gols aí? Eu que eu. Na última vez, a gente ganhou deles de 2 a 1. 2 a 1. De virada, de virada. Fala a verdade. O que vocês acham desse jogo? Como é que vai ser isso aí? Mas o que eu tive que ganhar, todo mundo é campeão, né, meu escolhido. Já é uma experiência para ganhar na final de um campeonato que põe na gangue. O que importa não é ganhar, se divertir. Mas hoje a gente não vai sair daqui como derrotado. Próximo é o Luiz Eduardo, vindo, partindo. Próximo é o Cris. Próximo é o Guilherme Guigui. Próximo é o João. Próximo é o Melo. Próximo é o Pedro. Próximo jogador, Arthur. Próximo é o Jô. Próximo é o Dudu. Mungu Fubacinho. Mungu Fubacinho. Ediel. Rito. Roteiro Júlio Júlio César É paredão, olha aí Rabanata, olha só Meu Deus Carlinhos Pode pô, vem cá, que é pesado Olha aí Chegou a hora dessa galera Levantar o troféu Levando o troféu aí Região Sânica Campeão 2018 Show E ó Calma Calma que não acabou não Calma que não acabou não Vamos ao Prêmio De Destaque do campeonato O cara que foi o mais votado Entre todos os 97 jurados É O cara que foi o mais votado É o destaque do campeonato É É Luiz Eduardo Região Sânica O artilheiro da categoria sub-13 Foi o Vitor Bernardo De Rio das Ostras Não está mais presente Mas o troféu Vai chegar às mãos dele E bate palma pra ele aí Vamos lá Show Beleza galera Foto de equipe Olha o campo aí O campo aí moçada Valeu moçada Valeu prof Que parabéns aí Todo o que tem Toda a dedicação O trabalho quando é sério E é de qualidade Valeu região Eu vou chamar a galera do sub-7 agora Vamos pedir aos profs aí agora Vamos deixar a área livre aqui Pra gente preguer o sub-7 Prof Vamos lá prof Deixa a galerinha aí O sub-7 chegar agora Vamos que o tempo ruge E agora vou chamar pra cá a galera Categoria sub-7 A delegação é grande Olha aí A safra foi boa Olha aí Galerinha E aí Gostaram de pisar aqui na gávea? Gostaram? Já tinham vindo aqui? Não né? Galerinha Esse gramado aqui Foi o gramado Onde Zico começou a carreira Júnior Leandro Leandro Enfim Quantos amiguinhos aí Da idade de vocês Do sub-7 Queriam estar aqui No lugar de vocês E dar um palmo? Um monte né? Vocês lutaram Chegaram na final Hoje não deu Mas na próxima Vai dar se Deus quiser Então queria pedir a vocês aí A salva de palmas Pra essa galerinha No sub-7 Os nossos pequenininhos Vamos começar a medalhar essa galera Vamos lá Prófio Tchauã Leão Leão Lucas Sebastião Lucas Lucas Enzo Luiz Pedro Miguel Arturzinho Paulo Aba chegou talvez, tá aqui o fim, né? Você é o Gabriel 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 E agora chegou a hora Dessa galera Calma, calma, vai, vai, vai Recebam Um troféu aí De vice Miguel Miguel Cadê as palmas aí Como falou o nome Ai, ai, ai Vice-campeão Categoria Sub-7 Vila Valkyrie Tem surpresa Tem surpresa Tem surpresa Você gosta de surpresa? Temos aqui O prêmio de Destaque do campeonato O CAC se destacou E foi o mais votado Dentre todos os times Da categoria Sub-7 O destaque é ele Sebastião E ai, Sebastião Pega o seu troféu De destaque aí Valeu, Sebastião Valeu Vila Valkyrie Foto de equipe Faz a foto aí Com o troféu Vamos lá Vai lá com o tio ali Todo mundo faz uma foto Do ladinho Chega abaixo pra frente Vem cá, rapaz Não tinha reserva não Rapaz Se machuca alguém Como é que faz? Professor Tá pra jogar? Rapaz Olha só que coisa legal De taque na gávea E sem banco de reserva Sagraram-se Sem goleiro também O time Mas o que é isso, gente? Sem goleiro E sem reservas Tuque de Caxias Vamos medalhar essa galera Vamos medalhar essa galera Vamos lá Vamos começar com você, filho Vamos lá Guilherme Vem cá Se instauraram aí Sagué, Ré Fussegué Quando eu falo o nome É pra bater palma Tá? Vamos lá Próximo é o Arthur Caio 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 Victor Rapaz, o chaveirinho do time, rapaz Olha ele aí Vitor também? Vitor Hugo Ih, olha o nome do cara, rapaz Nome de craque, rapaz Riquelme Eduardo Sofie Sofie Guerreira Zagueira, né? Zagueira atira E agora, hein? E agora? Agora é hora da taça? Tá bom Então agora é hora De vocês Receberem O prêmio maior E agora? E agora? Acabou? E agora? Acabou? Acabou? Não? Acabou não? Vamos começar com Ar... E o artilheiro é ele Guilherme Silva Não tem goleiro, rapaz Mas quem ganhou o prêmio de goleiro Com o Eduardo que agarrou Boa, garoto Levou o troféu Aí Valeu, galera Agora faz a foto de equipe O prêmio de equipe Vem E na consequência Vem os prêmios individuais Parabéns Parabéns à galera De Duque de Caxias Aí Daqui a pouquinho As definições Das próximas categorias Vem os prêmios de pátios É o prêmio de equipe Que nos vencer Íläl Não tem goleiro É o prêmio de equipe É o prêmio de equipe E os pares Tão a fé E os treinos Os jantos Que nos vencer É o prêmio de equipe É o prêmio de equipe Amém. 3x0, dá pra virar? Acho que a gente jogar bem, até dá, só que vai ser bem difícil, porque o time deles também tem experiência e não vai deixar a gente fazer gol. É, o campo é bem grande, né, eles são um pouco maiores que vocês, você acha que isso influencia? Não, não, mas também é porque eles chutam um pouco mais forte e a gente tá passando pouco, a gente tá carregando muito a bola, a gente tem que passar e um dia quando a gente tava com o sub-9 a gente ganhou. Vamos lá, o que tem que fazer no segundo tempo pra vocês ganharem esse jogo? A gente tem que passar bem, atacar bem e passar direito. Ele tá passando muito lá, tem que trabalhar bem a bola. Cara, hoje a bola não entrou, uma passou raspando a trape, agora bateu na trape e ficou andando na linha. Tá chateado, tá 3x0, cara. Não, mas não sai nenhum gol, véi. Que golaço, hein, moleque, no ângulo ali. Uhum. Vai deixar pra quem? Pra minha vó. Vai, vai, vai. 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 O Rafael pediu para guardar a mochila, está ali debaixo, mas eu vou sair para almoçar e vou deixar dentro daquela sala ali. O Rafael pediu para guardar a mochila, está ali debaixo, mas eu vou deixar dentro daquela sala ali. O Rafael pediu para guardar a mochila, está ali debaixo, mas eu vou deixar dentro daquela sala ali. O Rafael pediu para guardar a mochila, está ali debaixo, mas eu vou deixar dentro daquela sala ali. O Rafael pediu para guardar a mochila, está ali debaixo, mas eu vou deixar dentro daquela sala ali. O Rafael pediu para guardar a mochila, está ali debaixo, mas eu vou deixar dentro daquela sala ali. O Rafael pediu para guardar a mochila, está ali debaixo, mas eu vou deixar dentro daquela sala ali. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?